Chuvinha! O que você acha, irmão? Você é louco! Domingão começando! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VDC Canal aqui que nós filmamos o nosso cotidiano Fazemos várias coisas legais E seja muito bem-vindo se você não conhecia o canal Se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos Tamo junto? Não é, Kiko? O que você acha dessa galera aí, Kiko? Nova que tá chegando Sejam todos muito bem-vindos, não é, meu foco? Ai, Kiko Henrico! Ai, vai se pegar! Ai, que gostoso! Fugiu de mim! Por que você fugiu de mim? Não fui! Galera, a gente tava com planos de sair A gente tava com planos de ir no zoológico hoje Mas não vai dar, velho! Olha que loucura! A gente tava aqui falando no grupo da família Todo mundo falando aqui no grupo Vamos sair, vamos fazer um passeio no ar livre hoje Mas começou essa chuva Então cancelamos os planos Vamos ter que ficar em casa É que eu queria dar uma volta hoje, queria sair O tempo tava bonito Vamos ver aqui o que temos para o almoço Flanguinho da Lola Caraca, na hora que eu fui ver o que tinha para o almoço Ela já trouxe o prato Olha que comida bonita Hummm Mano do céu! Acabou de cair uma chuvarada E olha o sol que já está Em menos de 20 minutos Você tá maluco, velho! Olha isso! Acabou de chover Molhou tudo Olha o sol que já abriu, mano! Que loucura! Cara, a gente tá doido para dar uma voltinha hoje Mas não sabe para onde vai Manu tá doida também Tá com fogo no rabo Para sair A gente tá se falando no WhatsApp aqui Vendo o que que a gente faz A Paula tá pesquisando, mano Só vive de calcinha Calma aí! Calma! Já tô te filmando, já Não tá nada A Paula tá pesquisando ali na internet Uma troço que ela quer fazer para obedecer para vocês É uma receita Por que você não aperta isso? Um ovo de Páscoa de... Travessa Aí a Paula quer tá pesquisando ali os ingredientes Para comprar, para fazer, para obedecer Já achou? Então, galera A gente vai ver o que a gente vai fazer E volta com vocês Olha lá Uh! Decidimos que vamos para o zoológico Já tá tarde para ir no zoológico Mas se a gente se apressar dá para ir Não é, amor? É sério isso? Sai? Vamos logo, a gente tá todo mundo pronto Tá bom, vai botar Partiu o zoológico Partiu o zoológico Vem cá Vem cá O que é que tem a ver isso de lojeg? É um animal. Gente, tá lotado aqui em Toda Boa Vista. A gente não sabe o que é que tá tendo hoje. Mano, tá muito cheio, tá maluco. Ó, tem alguma coisa muito legal acontecendo aí hoje que a gente não sabe o que é. Já chegamos aqui. Amigo, o que é que tem aí hoje? Tem três eventos aqui. Três eventos? Que loucura, rapaz. Tá tão cheio aqui. Ai, passei em volta do bagulho. Me prendi. Tá tão cheio aqui que tá tendo vários eventos diferentes. A gente não sabe o que é que tá tendo ainda. Fernando tá até agora tentando parar o carro. Tamo aqui na porta do plano dele. Sei que tá passando um monte de gente de tudo que é tipo naipe e estilo diferente. Tem gente passando fantasiada. A gente não sabe o que é que tá acontecendo. Mas a gente até desistiu de ir pro zoológico. E a gente vai explorar aqui o que que tem na Quinta da Boa Vista hoje. Já vi que tá rolando algum evento ali. Gastrobia de cerveja. Olha isso como é que tá cheio. O cara ali do estacionamento da frente falou que tão rolando três eventos diferentes aqui hoje. A gente vai entrar pra ver assim que o Fernando chegar. Porque tá brabo. A gente vai entrar pra ver assim. Muito maneiro aqui, muito maneiro. Tirei várias fotos da Manoela ali já, várias fotos da Amber. Ai, tirei só foto maneira da Manoela. Olha, depois olha o grupo da família, as fotos que eu tirei da Manoela. Profissional, mano. Olha o que eu quero. Olha a Chazinha dançando. Olha aí Manoela, dança atrás dela sem ela perceber. Pachou! Pau! Galera, agora olha o que eu encontrei aqui sem querer, um canal que eu acompanho. Mini Cozinha, pra quem não conhece, Henrique Minimin, tá há 13 anos aí de estrada já do YouTube. Antigo La Fênix, agora tá um canal muito maneiro. Miniminário, tudo bem com você? É, esse aqui é a blusa da loja dele, né? É, do canal. O nome do canal é Mini Cozinha, acabou de aparecer aqui no e-card. Então, pra vocês... Se inscreve lá se você gostar da comida boa, gordice, feiras gastronômicas e tudo mais. Agora esse menino aqui vai tomar uma cerveja maravilhosa aqui da Mojave comigo. É isso aí. E vamos fazer essa collab aí, né? Pra vocês que assistem aí, as mães e pais que assistem com seus filhos, ó. Isso é a receita maneira pra fazer em casa. Gordice, receita séria, que tem desde culinária básica até gordice, zoeira. Tem muita criança que assiste o conteúdo, mas... Tem um bolo... De 12 a 17 anos. E a filha de 4 anos fez um bolo lá e tirou onda. Aposto que ela cozinha melhor que você. O meu público vai de 10 anos a 17, e do 17 já pula pro 30 é pouco. Que é o pai da galera. Isso aí, isso aí. Irado, mano. Isso aí, é muito maneiro. Então é isso aí, vamos tomar essa cerveja aí pra um monte bem. Demorou. Pô, tamo junto. A última vez que a gente se esbarrou foi numa festa que tava rolando no YouTube. Foi numa festa do YouTube. E teve vídeo aí, vocês viram. Eu não lembro se nessa festa eu cheguei a vlogar com ele, que eu já tinha bebido alguma. Mas vocês vêm aí, vai tá no card também a festa do YouTube que a gente já apareceu lá. Tamo junto? Tamo aqui com o... Anderson. Explica aí qual é que é dessa aqui que o Mili tá experimentando. Essa daqui é uma cerveja trigo de raiz. Que é da linha Clube do Samba, feita pela Mojave. Foi uma linha feita exatamente pro samba, que rola, né? Pro jogo Nogueira. Exatamente. Colena da boemia. Exatamente. E do favor. Por isso que são duas cervejas. Legs. Exatamente pra galera que tem fã. De vocês eu já conheço a Bandita e é boa demais, mano. Temos a Coiote. Coiote também eu já conheço, né? E a Organa. Também conheço. No Mundial da Label também, ó. E pro final aí de maio e junho a gente vai tá lançando uma IPA. Show de bola. E aí pra ter um sucesso no evento, né cara? A IPA tá bombando sempre. Tem um stand aqui, ó. Clube do Samba. Gente, tamo aqui agora, vamos apresentar a minha é Pilsen e a tu é de trigo, né? Trigo, trigo. Então, um brinde. Tô rapaz. Ah, delícia. Bigodinho. É. Delícia, tá gelada. Gostosa. Pra quem quiser, esse evento acontece... Acontece mais ou menos mês sim, mês não, uma vez... É, mês sim, mês não. O Mini já cobriu cinco eventos desse daqui. Hoje é o sexto. É, hoje é o sexta vez que ele tá aqui. O canal dele vai tá na inscrição. Comenta lá no último vídeo. Vim pelo VDC, vim pelo Luan no vídeo. Comenta sim, comenta sim que eu vou ficar muito feliz. Sério, comenta lá que ele vai ficar feliz. É importante essa coisa dos youtubers se encontrarem. E ó, quem é da máfia dos gordinhos do Mini Cozinha aí também deixa um salve aí falando que veio de lá, hein? Demorou, demorou. É nóis, galera. Olha só quem acordou. O Plim Plim. Quem é? O que que tem aqui na sua blusa? O que que tem aqui na blusa? Fala pra galera. Tô chateado, Raquel, é meu Instagram. Tô chateado, como é que eu vou arrumar seguidor agora? Tô chateado. Galera, tá escurecendo aqui já. Programinha bem maneiro, bem cool, bem divertido. Agora a gente vai descer, a gente subiu pela rua e vai descer pela grama. Olha como tá cheio ainda. Partiu, fiquei um tempão na fila do banheiro ali agora. E a Paola finalmente conseguiu comer um churro. Eu nem vi você. O que que ela falou? Não tá grávida, é maluca. Tá aqui ó, vem cá, a luz tá aqui, a luz tá aqui. Aí você falou, e a Paola finalmente eu falei, está grávida. Claro que não. Eu não consegui nem mostrar você comendo churros, tava bom? Já mandei. Você pediu de que? De Nutella com Kinder Bueno e passapeta. Ai Nutella não, eu pediria de leite ninho. Então é isso galera, vamos dar mais uma andadinha aqui, daqui a pouco vamos pra casa. O passeio foi bem legal hoje. Gente, foi tarde, acho que a gente nem tava com a intenção de ficar aqui, a gente ia só no zoológico. Mas acabou que aqui tava tão legal. Agora a gente vai descer, descer pela grama ali ó. E vamos pra casa. Tamo junto? Ooooooo! Mas depois acontece alguma coisa que vai ficar churro. Mentiii! Manoela está chateada, porque anoiteceu e ela queria tirar mais lofatos tumblers. Não é Manu? Você coloca a bateria? Tá aqui um pouco. Manoela tá fazendo um VEDA. Vai ter vídeos essa semana inteira, diz ela, no canal. Será? Será? Todo dia um daily vlog. Aí eu vou acompanhar a Lô Sua Vida. Vou ficar mandando um WhatsApp pra ela. Manu, já gravou hoje? Terça-feira é o aniversário do Lobiri. E aí ó! Terça-feira! Gente, terça-feira é o aniversário do vídeo. Lobirizito, que também a gente tá vlogando. Posso fazer o câmbio de outro aniversário? Fazer uma socialzinha mesmo. Uma socialzinha no Loterraço. Uma resenha, porque é social quando você... Resenha? Coisa de breguítola? Não, não, é. Enfim. Agora a gente tá aqui... Nossa, a imagem deve estar horrível. Porque essa câmera de noite não presta. Eu queria tirar... Enfim, vamos pra casa agora. Olha que bonito, gente. Deve tá muito escuro aí pra vocês, mas tá lindo aqui, ó. O riozinho, vontade de deitar, amor? Vou botar a caninha aqui, ó. Deitar. Mostrei! Que ela acordou. Paola perdeu metade do dia na fila dos churros. Ai, foi mesmo. Não, você tinha que ver a gente falando que eu não filmei. Caraca, estamos perdendo o dia inteiro esperando a Paola. Falei, quem manda num... Gostar negócio de fôsse. Aí ela falou, se a Paola tomasse cerveja, não ia estar esperando. É, verdade. Ia comprar rapidinho, porque cerveja é rápido. Comida que demora. Vamos lá pra Lobanditula. Os caras estavam brigando. Os caras estavam brigando. Vamos lá pra Lobanditula? Ah, não. Vamos pra queijo. Ai, velho, eu não gosto de Lobanditula. Mentira. Eu gosto de... Vamos mergulhar no rio? Agora eu vou fazer uns... Agora eu vou fazer uns... Ai, meu pé. Agora eu vou fazer o abdominal. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Seis. Ai, mas ela caiu. Dez. Dez. Fazer dez. 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 Só passando. Aê, obrigado. Onze. Doze. Dez. Dois. Catorze. Aqui. Seis. Aqui é fitness. Chega. Seis abdominals, Zé. Ali, a Paola Lutumbler na grama. Teralotumbler. Tira o malofato. Assim. Ai. Ai. Que clima gostoso. Vou viver isso no Rocking Rio. Sentado negrão. Estou boa? Nem ri pra foto ainda Tira o meu celular Tira o direito Tira com o celular decente agora É Tira o que o celular 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 Vamos ao fim de mais um VDC Estou aqui no dia seguinte finalizando esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Estamos juntos Essa semana tem mais vídeo aí pra vocês E um recadinho final Vão lá no canal do Mini Cozinha Vai estar aqui na descrição do vídeo Muito bom o canal dele, canal de receitas Muito maneiro, tem desde culinária básica Até várias coisas de gordices Coisas suculentas e gostosas Vocês vão gostar muito do canal Comenta lá no último vídeo dele Vim pelo Luano Vít Isso é muito importante, pra gente ver quem foi Um no canal do outro Pela indicação do outro, o Youtube Vocês sabem que o Youtube tá todo bugado com notificação Então é muito importante os Youtubers Se encontrarem, gravarem juntos Eu gravei um trechinho do vídeo dele Lá no canal dele, vai sair essa semana lá Então se você quiser me ver lá no canal dele também Tá aqui na descrição o link Ou aqui no iCard Ou então é só você pesquisar a Mini Cozinha Que você vai lá no último vídeo dele E fala, vim pelo Luano Vít Vim pelo VDC, tanto faz Tamo junto? Um beijo no coração de todos E essa semana já tem mais um vídeo E hoje é segunda-feira Tô finalizando esse vídeo segunda-feira E amanhã é meu aniversário, então vou filmar tudo meu aniversário Clica aqui se você não assistiu Os dois últimos vídeos do canal Um beijo e tchau É nóis Um beijo e tchau Um beijo e tchau